Olá, bem-vindos! Vamos então para mais um programa, mais um tema tratado aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Bom, o tema de hoje, em penal geral, é mais um desdobramento do assunto concurso de pessoas. E é um desdobramento importantíssimo, importantíssimo. Tem que saber isso, cai em toda prova, em todo lugar e muita gente erra aqui. É? É a comunicabilidade de dados típicos. Comunicabilidade de dados típicos. O que é isso? O que é comunicabilidade de dados típicos? Por que eu tenho que estudar isso? Explico. Imagine que vamos praticar um roubo. Eu estou com arma, você está sem. Eu respondo com aumento de pena do emprego de arma. E você? Vamos pensar então agora na reincidência. Nós dois praticamos crime. Eu sou reincidente e você é primário. Eu respondo com a reincidência. E você? Vamos dizer que nós vamos praticar um crime contra o meu pai. Eu tenho um agravante de estar praticando crime contra a ascendente. E você? Responde com o agravante. A minha agravante comunica pra você? A minha qualidade? A minha violenta emoção comunica pra você? Meu motivo fútil comunica pra você? Minha arma comunica pra você? O que que comunica? O que que não comunica? Isso que a gente está conversando quando fala em comunicabilidade de dados típicos. O que a minha qualidade de funcionário público comunica pra você no crime de peculato? Se responde também por crime funcional? Então essa é a pergunta. No concurso de pessoas, se tem um determinadas características peculiares, determinadas circunstâncias, se comunica pros outros ou não. Sim, não quando. Viu a importância? Super importante. Vamos cuidar disso então. Bom, o artigo que fala disso é o malerito do artigo 30 do Código Penal, que é um dos artigos mais mal escritos da história da legislação mundial. Por quê? Porque olha bem pra ele. Tá escrito assim, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá. Aí eu te pergunto, né? Quando ele diz isso? Não se comunicam. Ele tá usando a dupla negativa. Olha, corta não e salvo. Fica muito mais clara a frase. Fica assim, ó. Comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter pessoal quando elementares do crime. Então ele usa a negativa. Não era pra usar a negativa. Você não deve fazer uma frase com não e salvo. Tá. Corta não e corta o salvo. Aí ele também não vai bem esse artigo, porque ele fala, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares. Gente, mas não tem como uma circunstância ser elementar. Ou é elementar ou é circunstância. Elementar é o que é essencial. Tá no caput. Circunstância é o que circunstare. É o que está circundando as elementares. Influenciar na pena é acidental. Não é essencial. Não tem como as circunstâncias ser elementar. Então tá escrito, comunicam-se as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares. Elas nunca serão elementares. O que é isso? Ah, não, não. Sabe o que é? É que quando o legislador usou a expressão circunstâncias, ele não quis usar, aqui no artigo 30, no sentido técnico. Ele usou no sentido vulgar. Tá de brincadeira, né? Isso é um código. Claro que tem que ser um diploma técnico. Bom, não vamos mais brigar com a letra da lei. Vamos traduzir o artigo 30. Vamos lá? Vamos lá. É assim, ó. A tradução do artigo 30 fica, as elementares se comunicam, beleza? Não importa se elas se referem ao sujeito, autor do crime, se elas são subjetivas, ou se elas não se comunicam ao sujeito, autor do crime, se elas, aliás, se elas não se referem ao sujeito, autor do crime, se elas são objetivas. Tá bem? As elementares se comunicam. Quer se refiram ao autor, quer não. Por isso que, se eu sou funcionário público, chamo alguém que não é funcionário pra praticar um peculato comigo, o fato de ser funcionário é elementar do peculato. Então, a minha qualidade de funcionário comunica pra todo mundo que praticar peculato comigo. A princípio, todos podem responder por peculato. Claro, se eles souberem que eu sou funcionário, se eles tiverem dolo de contribuir comigo aí no meu peculato doloso, aí eles vão responder todos por peculato porque a minha qualidade de funcionário ele comunica pra todos. Da mesma forma, se eu chamo Caio pra matar alguém comigo, dou três tiros, o Caio dá três tiros, os meus eu acerto na cabeça, o Caio erra os três, eu respondo por homicídio consumado, eu matei. E o Caio também. Por quê? Porque matar é elementar. Como é elementar, o meu matar comunica pra ele que tá em concurso comigo. As elementares se comunicam, quer sejam objetivas, quer sejam subjetivas, tá? Quer se refiram ao sujeito, autor do crime, quer não. E as circunstâncias? As circunstâncias, elas só se comunicam se objetivas, as subjetivas não. Então, o que for circunstância subjetiva, o que for circunstância que não se refere ao sujeito, ao cor do crime, o que for circunstância, lembra que circunstância é aquilo que não está no caput, é aquilo que rodeia o caput, rodeia as elementares e interfere na pena. Aí, Gustavo, quais são as circunstâncias, hein? Tô aqui tentando lembrar. Então, ó, circunstâncias são as qualificadoras, as majorantes, as minorantes, as agravantes, as atenuantes, as circunstâncias judiciais. Quer que eu repito? Eu repito. As circunstâncias são as qualificadoras, as majorantes, as minorantes, as agravantes, as atenuantes, as circunstâncias judiciais. Todas essas são circunstâncias, tá? Tá. Bom, então essas circunstâncias, elas só se comunicam se objetivas. Se subjetivas, elas não se comunicam. Gustavo, mas eu queria, assim, um pouco mais de precisão sobre quando e como distinguir o que é objetivo e o que é subjetivo, pra ver se comunica ou não comunica. Pois não. Olha aí, ó. São objetivas as que se referem a dados externos ao sujeito. A magnitude do injusto. Bonito isso, mas super teórico, né? Como meios, modos, instrumentos, local. Essa é uma boa dica. Lembra? Meios, modos, instrumentos e local. Tá? São subjetivas as que se referem ao sujeito, ao autor, à medida da culpabilidade, como a reincidência, relação de parentesco, motivos, finalidades e influência de emoção. Então, as circunstâncias objetivas se comunicam. As subjetivas, não. Instrumentos, meios, modos, local, comunicam. Reincidência, parentesco, motivos, finalidades, influência de emoção, não comunica. Vamos lá? Vamos lá. Pensa comigo, então. Coisa mais comum do mundo, né? Quando eu vou defender autores de roubo. Então, roubo com emprego de arma de fogo. Três caras entraram na loja com uma arma de fogo. Aí eu chego pra um deles, ó. Tá sendo acusado de roubo com emprego de arma de fogo. Ei, doutor! Eu não tava com arma, não. Quem tava com arma era ele ali, ó. Eu não tava com arma, não. Bom, vamos lá. O fato de empregar arma de fogo é uma elementar ou é uma circunstância do crime de roubo? É uma circunstância. É uma majorante. Tá lá no parágrafo segundo A, que aumenta a pena em dois terços. Tá? Tá. Aí eu te pergunto, essa majorante é uma circunstância? Ela é objetiva? Tem a ver com meios, instrumentos? Ou ela é subjetiva? Tem a ver com reincidência, parentesco, finalidade? Ela é objetiva, tem a ver com meio, com instrumento. As circunstâncias objetivas se comunicam? Sim. Então, não importa quem tava com a arma. Se o roubo foi praticado com emprego de arma e todos sabiam, tinham dolo sobre isso, todos vão responder por roubo com emprego de arma. Não interessa quem tava com ela na mão. Tá? Tá. Agora, imagine que eu chamo alguém pra agredir o meu pai. Tá? Então vamos lá agredir o meu pai. Praticamos lesão corporal no meu pai. Tá. O fato de ser meu pai, a relação de parentesco, ela é uma circunstância objetiva ou subjetiva? Subjetiva. E as circunstâncias de caráter subjetivo não se comunicam. Tá? Tá. Então eu respondo com a agravante. O terceiro não. Beleza? Joia? Mas, pensa no repouso noturno. Tá? Repouso noturno. Então, vamos praticar um furto e repouso noturno. Eu dou a chave pra pessoa, eu falo pra ela, vai lá à noite e tal, e furta a casa. A pessoa vai lá, abre a porta com uma chave falsa, dá o furto à casa. Quem furtou a casa à noite foi o mévio. Eu só emprestei a chave. O fato do furto ser praticado em repouso noturno é uma majorante, aumenta a pena em um terço. Artigo 155, parágrafo primeiro. Tá? Ele praticou em repouso noturno, vai responder com a majorante. E eu? Bom, é uma circunstância? É uma majorante. É objetiva ou subjetiva? Objetiva. Tem a ver com o tempo. Tem a ver com circunstâncias de tempo. Tá? Então, como é uma circunstância objetiva, ela se comunica. Eu também respondo pelo furto com repouso noturno. Tá? E assim por diante. Deu pra pegar? Joia! Perceba, o privilégio no homicídio, ele é todo subjetivo. Todo subjetivo. Domínio de violenta emoção, relevante valor moral, passional. Então, ele não se comunica. O privilégio de um no homicídio não comunica pro outro. Você tem que examinar a situação anímica e emocional de cada um. Tá? O emprego de veneno no homicídio é um meio. Ele é uma circunstância qualificadora de caráter objetivo. Comunica a todos. Joia? Joia! Deu pra pegar? Então lembra, as elementares se comunicam, quer sejam objetivas, quer sejam subjetivas. E as circunstâncias se comunicam, sejam objetivas, as subjetivas não. Beleza? Beleza. Claro que só pode o sujeito responder, né? Se ele tinha dolo sobre as circunstâncias, se ele tinha dolo sobre elementar. Mas aí já é o tema de cooperação dolosamente distinta, que é um outro assunto que a gente vai abordar num outro momento. Tá legal? Tá legal. Gente, era isso. Espero que tenha sido aí construtiva a exposição. Fico ao dispor aqui no canal pra qualquer dúvida, qualquer comentário. Coloca aí nos comentários aqui ao vídeo. Prazer pra mim responder, aumentar a interação com você. Gostou? Dá o joinha. Dá um clique aí no joinha. Compartilha, compartilha, que o objetivo é mesmo esse, divulgar o conhecimento, divulgar aqui as lições que a gente tenta relembrar. Tá legal? Superobrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.